Tem horas que dá medo. Somos o Viniadri. Decidimos vender tudo o que tínhamos, colocar dentro de um carro com nossos três dogs, Jarvis, Iron e Gowey. Viver como nômades e descer até o fim do mundo, Ushuaia. Mas as fronteiras fecharam e nossos planos tiveram que ser mudados de uma hora pra outra. E no meio de tudo isso, fomos parar em Passo Manso, um subdistrito de Taió, Santa Catarina. Ficamos hospedados no Airbnb Vale dos Pássaros, que fica a poucos quilômetros da Pedra da Pichincha. E claro, que fomos fazer essa trilha de quatro horas. Pedra da Pichincha, informação. Portal Pedra da Pichincha, a distância de três quilômetros e meio de caminhada, então vai ser uma coisa média ali. Altitude, altura, elevação e é isso. Tempo de três a seis horas, de três a quatro horas. Nossa, não sei por que eu li seis. Como toda jornada, dá medo. Não sabemos o que vamos encontrar no caminho. Assim como uma jornada empreendedora, essa trilha é formada por muitos degraus. A gente sobe, 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 por horas a fio, sem saber. Estamos no caminho certo? Isso vai dar em algum lugar? Vai valer a pena todo esse esforço? Tem horas que dá medo. Mas afinal, o que é medo? Medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. E aí, qual a sensação? Podendo causar transtorno de ansiedade, preocupação excessiva e segurar a gente. Fazendo com que muitos não saiam da famosa zona de conforto. É normal sentirmos medo, mas devemos continuar subindo e indo em frente mesmo, sem saber aonde vai dar ou se vai valer a pena. E aí, onde a gente tá agora? Não sei. Às vezes, subimos degraus que nos levam a lugar nenhum. Calma, é só fazer meia volta. Difícil isso, né? Você tá filmando isso? É. Onde que eu errei? Onde? Onde que eu errei? Muitas vezes o caminho que estamos procurando nem é pra cima, é pra baixo. Muitos vão falar que você tá errado, que está maluco. E isso dá medo. Medo de fazer algo diferente demais e não ser aceito, de ter desperdiçado tempo com algo trivial ou superficial. Tem horas que dá medo. E tudo bem. Medo é um sentimento comum. E todos temos. Devemos sempre seguir em frente. Analisar os resultados que estamos tendo e mudar até conseguir o que queremos. E o que nós da Islantia queremos? Continuar essa jornada com medo e tudo. Pois sabemos que uma hora ou outra encontraremos lugares fantásticos. Mesmo com medo se vai dar certo ou não. E você? Do que tem medo? Nós temos medo de criar conteúdos chatos. Mas você pode me ajudar com isso. É só deixar um like ou comentar o que podemos mudar. E se não for inscrito ainda, por favor, se inscreva. Isso vai ser fantástico e nos ajudar muito. Nos vemos no próximo vídeo. Islantia.